Amém! É pela fé, irmã. Hoje, Deus já te deu o que ele não vai te dar. Ele já te deu o que ele não vai te dar. Ele já te deu o que ele não vai te dar. Ele já te deu o que ele não vai te dar nesta noite. Aleluia! Irmã, eu vou deixar uma palavra, somente uma saudação, para não tomar muito tempo. Vim de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Muito conhecido, mas amiga, a palavra vai se renovando cada dia mais. Diz, em todo tempo seja um alvo. Os teus vestidos. E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Vou dar para o teu irmão do teu lado, irmãos. E vai falar com ele. Seja sempre alvo no teu vestido. E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Irmão, o que eu fico mais glorioso. É que mesmo na adversidade, nas provas, nas lutas, nas batalhas. Quando a gente pensa que está por aqui, está lá embaixo, está caído. Parece que as nossas forças se pingaram. Não temos mais força nenhuma. É a hora que Deus mais quer te usar. É a hora que Deus mais te usa. É a hora que Deus mais, você sente mais a presença do Senhor na hora da própria. Pode reparar, como Paulo fala. Aleluia. Quando pensas que tu és fraco, é aí é que tu és forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Amém, irmãos? Que Deus se não estiver aqui em cima dessa igreja. Eu agradeço a oportunidade de um dia. Amém?